Bem, aqui para o intervalo da notícia, também vamos ouvir aqui o Sérgio Gomes, ele que é presidente da SEAP. Tivemos então esse seminário, essa parceria. Como que você vê também, Sérgio, você como presidente da SEAP, a importância desse tipo de seminário para fomentar o comércio na Bé? Tudo bem, Hélio. Eu acho que o Brasil precisa fazer essa redução nos custos financeiros, principalmente na questão dos juros para a indústria e para o comércio. Esse seminário vem a trazer as operadoras de crédito, os bancos, e oferecendo linhas com acesso de crédito a juros baratos, principalmente o sistema de sociedade garantidora de crédito. Então é uma necessidade hoje no Brasil, não precisamos baixar custo. E essa é uma alternativa para os empresários, muito bem elaborado. A SEAP é parceiro já há muitos anos aí na fundação da sociedade garantidora de crédito. E a tendência do Brasil é que o juro venha a cair para que nós possamos assim voltar a crescer no país. Deu certo também essa comitiva de empresários junto da Ucrânia, de uma cidade lá do leste europeu, vieram aqui presente e deu bem certo no dia também. Eu acho que é um ponto positivo a mais. Com certeza, Hélio, nós precisamos de alternativas, nós precisamos gerar emprego, nós temos nossos jovens cada dia mais migrando para centros maiores. Então nós precisamos criar essa união, união tanto da sociedade civil como dos setores públicos, e darmos as mãos assim para que possamos desenvolver junto a nossa região, principalmente a nossa cidade de Prudentópolis, e só vamos conseguir isso nessa união, nessa parceria de todas as comunidades envolvidas. Bem, eu sou o Sérgio Gomes, presidente da SEAP, para o intervalo da notícia, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.